Música Boa noite, segunda-feira, 2 de junho, está começando o SB Notícias, segunda edição. As informações de Vitória da Conquista e Região você assiste a partir de agora. Atividades marcam campanha de combate ao fumo em Conquista. Tecnologia ajuda a acelerar a entrega de resultados de exames no Hospital Exaumatos. E ainda, futebol amador, veja como foi a final do Campeonato de Futebol Society dos Campinhos. Essas e outras informações a partir de agora, no SB Notícias, segunda edição. Música Começou oficialmente hoje o mandato do reitor e do vice-reitor da UESB escolhidos nas eleições no mês de maio. O governador Jacques Wagner nomeou os professores Paulo Roberto Pinto e Fábio Félix para o período entre 2014 e 2018. Os professores nomeados obtiveram a maioria dos votos durante a eleição. No último sábado foi comemorado o dia de combate ao fumo e uma série de atividades lembraram a data e os males do cigarro, entre elas uma caminhada. Marivaldo veio à Lagoa das Bateias para fazer a sua caminhada de rotina, mas acabou recebendo uma orientação a mais. É, tipo assim, eu faço caminhada, estou consciente dos problemas de saúde. Se chegar aqui fazendo caminhada, topar uma ação dessa é muito importante para a gente que às vezes está fazendo caminhada e não sabe como está a situação da nossa saúde. Então já é uma ajuda, já é uma informação muito grande para a gente. Que está ciente de como está nosso corpo, como está a nossa saúde. A iniciativa faz parte das ações voltadas para o Dia Mundial de Combate ao Fumo, uma maneira divertida e educativa de cuidar da saúde. Cerca de 90% das pessoas que são tabagistas fumam antes dos 15 anos. Dessas, tem uma percentagem muito grande que é antes dos 10 anos de idade. Então é muito importante que a gente faça divulgação na comunidade, para que os pais se alertem em relação ao hábito de fumar, sendo influência para os seus filhos. E também nós fizemos ações nos colégios. E aqui nós estamos falando não só da prevenção e promoção à saúde, como também do tratamento, que vai ser ofertado não apenas no CAPES-AD, mas em algumas unidades de saúde da família aqui no município. A campanha fala sobre promoção, prevenção e controle do tabagismo e reúne não só profissionais, mas também estudantes da área de saúde. Nesses serviços nós trabalhamos com a atividade de prevenção e controle do tabagismo e disseminando na comunidade, em todos os setores da comunidade, com atividades extramuros. E essa é uma das atividades. E agora o tempo. Pode chover à tarde e à noite em Vitória da Conquista, na terça. A mínima é de 17 e a máxima de 28 graus. Acompanhe a previsão para outras cidades do sudoeste. Em Bom Jesus da Serra, sol entre nuvens e tempo firme. As temperaturas variam entre os 17 e os 29 graus. Períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora em Cravolândia. A mínima é de 20 e a máxima de 30 graus. Os termómetros oscilam entre os 17 e os 29 graus em Encruzilhada. Sol entre nuvens e tempo firme. Em Potiraguá, sol entre nuvens e não há previsão de chuva. A mínima é de 18 e a máxima chega aos 31 graus. No próximo bloco, tecnologia ajuda a acelerar a entrega de resultados de exames no Exaumatos. Agora 6 horas e 38 minutos. Até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri